Olha aí você que tá acompanhando o repórter, fala sério, tudo bem a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Ah, o milho tá de 49 centavos, tá bom o preço? Tá bom, né? Tá bom. Quantos milhos desse tá pra fazer uma canjica grande, mulher? Não sei não, vou ver. Vai ver, valeu. Eu vou comprar pra cozinhar, fazer canjica e aí fazer bolo de milho. Bolo de milho é bom, milho verde? Ok, então valeu, tudo de bom pra senhora. Obrigada. Olha aí pessoal, você que tá acompanhando o repórter, fala sério, aproveita a oportunidade e você comprando acima de 100 reais aqui na Sexta do Povo, ó, você ganha 20 espigas de milho. Então faça suas compras, faça suas compras aqui na Sexta do Povo e você com certeza vai economizar. Olha, tá na Sexta, tá na boa. A promoção continua, você que tá aí conectado, acompanhando o repórter, fala sério. Aqui, olha só, rapaz, deixa eu dar um giro pro lado de cá. Você que tá aí seguindo o repórter, fala sério. Ah, então vem, 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 vem com a gente, vem com o repórter, fala sério. Aqui nessa manhã de Sexta-feira, era você acompanhar aqui na Feira Livre, porque amanhã é um feriado e aí a gente, mostrando pra você que tá aí conectado, acompanhando a super programação top de linha. Olha aí, hein, olha o pão aí, o pão caseiro, hein, olha só, chegando da região também aí. Eu sou o repórter, fala sério. Esse senhor tá vendendo o que aqui, meu velho? O senhor tá vendendo o que hoje? Tá vendendo o que hoje aqui? Manga, que vem da sua roça mesmo, né? Hã? É tempo de manga, meu velho, é? Na beira do rio sempre dá uma manguinha. É porque... Tem água à vontade. Aonde é? Vem de onde? Catinga do Moro. Hã? Catinga do Moro. Catinga do Moro. Você é catingueiro, é? Oxô, 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 olha aí, rapaz. Catingueiro da gema. E aí, como é que tá a senhora? Eu tô bem, e você? Eu tô bem, e a senhora é de onde, mulher? Eu? De que localidade? Malhadinha de fora. Malhadinha de fora. Tá vendendo o que hoje aí, a senhora? Aí, peixeirinho, na quento. Ah, que bom, olha só, olha tudo verdinho aqui, o quento, rapaz. Valeu, então. Deixa eu ir pro lado de cá. E aí, tudo bem e você? Tudo bom. Ah, me segue lá na TV Fala Sério, valeu? Valeu. Com essa imagem bonita aí, olha só, rapaz. Deixa eu ir pro lado de cá. Porque aqui, olha só, o povão aqui, hein? É o povão aqui na Feira Livre. Retorna aí nos estúdios.